Música Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade O Avenidor Joaquim Leitão, 309 Centro Televendas 3421 2048 Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta Quinta-feira, dia 27 de junho Vamos meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 7 Versículos 21 a 29 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática é a vontade do meu Pai que está nos céus Naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente Jamais vos conheci Afastai-vos de mim Vós que praticais o mal Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática É como homem prudente Que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu O que estava construído sobre a rocha Por outro lado Quem ouve estas minhas palavras E não as põe em prática É como homem sem juízo Que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos sopraram E deram contra a casa E a casa caiu E sua ruína foi completa Quando Jesus acabou de dizer estas palavras As multidões ficaram admiradas com seu ensinamento De fato Ele Ele As ensinava Como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Hoje ficamos impressionados Com a rotuda afirmação de Jesus Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas só aquele que põe em prática A vontade do meu Pai que está nos céus Pelo menos esta afirmação Pede-nos responsabilidade Perante a nossa condição de cristãos Ao mesmo tempo que sentimos a urgência De dar bom testemunho de fé Edificar a casa sobre a rocha É uma imagem clara Que nos convida a valorizar o nosso compromisso de fé Que não se pode limitar apenas a belas palavras Mas que se deve fundamentar Na autoridade das obras Impregnadas pela caridade Um destes dias de junho A igreja recordava a vida de São Pelágio Márte da cristandade Numbral de sua juventude São Bernardo ao recordar a vida de Pelágio Diz no seu tratado sobre os costumes E mistérios dos bispos A castidade, por muito bela que seja Não tem valor nem mérito sem a caridade Pureza sem amor É como lâmpada sem azeite Mas diz a sabedoria Que formose a sabedoria com amor Com aquele amor de que nos fala o apóstolo O que procede de um coração limpo De uma consciência reta E de uma fé sincera A palavra clara com a firmeza da caridade Manifesta a autoridade de Jesus Que desperta o assombro dos seus concidadãos As multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento De fato, ele ensinava como quem tem autoridade Não como os escribas A nossa prece e contemplação de hoje Deve ir acompanhada por uma séria reflexão Como falo e atuo na minha vida de cristão Como concretizo o meu testemunho Como concretizo o mandamento do amor Na minha vida pessoal, familiar, de trabalho Não são as palavras, nem as orações Nem o compromisso que contam Mas o trabalho Por viver segundo o projeto de Deus A nossa oração deveria expressar sempre o nosso desejo De boas obras E o nosso pedido de ajuda Uma vez que reconhecemos a nossa debilidade A nossa entrada no reino dos céus Não acontece em vista de palavras pronunciadas Orações recitadas e pregações bem elaboradas Que não adiantaria nada para nós somente Chamar Senhor, Senhor E não pôr em prática a vontade de Deus Pois é, se não sabia É preciso que o saiba É preciso que o saiba E agir conforme os nossos próprios pensamentos humanos O próprio Jesus nos mostra no Evangelho Ouvir a palavra e praticá-la É construir E construir a casa sobre a rocha A casa construída sobre a rocha É vida para o homem Que caminhar Que caminha à luz da palavra de Deus Deus é a rocha Deus é o amor Aquele que se ajusta à sua vontade Terá uma vida firme Confiante E as tempestades Os terremotos Os ventos Não abalarão As dificuldades Da nossa vida São momentos preciosos Para percebermos Se estamos firmes sobre a rocha Firme que é Jesus Ou não Exigem devoções Às ostensivas invocações Do nome de Jesus E às espantosas narrativas De expulsões de demônio E de milagres de Jesus Contudo, estas devoções Podem dar uma satisfação Pessoal que leva à omissão Das práticas essenciais Que realmente agradam a Deus Neste texto de Mateus Vemos que a fidelidade a Jesus Está na prática da vontade do Pai Que está nos céus É isto que se pede na oração Do Pai Nosso Jesus nos revelou a vontade do Pai Na proclamação das bem-aventuranças A sua vida Com seu amor Promovendo os pobres e excluídos A todos Um feliz e abençoado dia Oferecimento Moinho Patuense Tradição e qualidade Rua Vereador Joaquim Leitão 309 Centro Televendas 3421 2048 Produtos do Moinho Patuense Do jeito que a gente gosta O que é o Brasil do Poca O que é o Brasil? Suja